O primeiro acampamento aeroespacial, o objetivo é reunir professores e estudantes de vários lugares do Brasil para discutir ciências espaciais. Neste acampamento de férias, a diversão típica da estação mais quente do ano é substituída por outra atividade, astronomia, robótica e eletrônica. Cerca de 60 estudantes entre 15 e 17 anos de diferentes partes do país foram selecionados para participar do primeiro Space Camp em São José dos Campos. Eu selecionei esses alunos de acordo com a nota que eles tiveram na parte de astronautica na prova da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia, e o alcance que eles obtiveram na Olimpíada Brasileira de Foguetes. Então, além do conhecimento prático dos foguetes, da construção dos foguetes, eles também precisariam ter o conhecimento teórico da parte experimental. No primeiro dia de estudo, o tempo nublado impossibilitou a observação do espaço. Mas, na ausência do dia ensolarado, a saída dos alunos foi multiplicar o Sol pelo bem da astrofísica. Nós fizemos uma escala onde o Sol é representado por uma esfera de 80 centímetros de diâmetro. Para isso, usamos os balões amarelos e inflamos até atingir esse diâmetro. Com isso, a terra é essa bolinha que eles fizeram com papel alumínio amassado. Ao final de inflarem isso, o balão, nós vamos mostrar para eles, olha o que é a terra comparado ao Sol. Daí a importância da gente cuidar muito bem da nossa terra. Apesar de pequena, é a única para morar. No momento de aplicar o conhecimento, Ícaro, que veio lá de Manaus viver essa experiência, esbanjou inteligência. A principal dificuldade, acredite, foi moldar os planetas. Estamos aqui tentando fazer alguns planetas. É fácil isso ou não? Era para ser esférico, perto de esférico, mas alguns planetas não tem uma atmosfera muito boa, né? Então a gente está tentando fazer isso também. Os professores também participam de cada etapa do acampamento que segue até esta quarta-feira. Deise é de Santa Catarina e acompanha uma das alunas. De acordo com ela, o evento traz a oportunidade de trocar experiências em um em que todos se tornam aprendizes. A gente trabalha com uma escola lá, lá em Garopalpa, Santa Catarina, que é nova, tem dois anos de escola. Então a intenção é levar esse conhecimento aqui para lá também, passar para os alunos. E futuramente até, de repente, montar um clube de astronomia, porque é uma área da física que é a mais popular, né? E no último desafio dessa aventura de outro mundo, os estudantes vão aprender como projetar um foguete como este. E mais do que isso, acompanhar o lançamento dele. Na prática, o objeto de aparência simples pode atingir até 500 metros de altura. É a altitude ideal para que o foguete tenha um voo balístico perfeito, né? O pessoal consiga ainda enxergar ele bem pequenininho no céu. E é possível enxergar ele abrindo o sistema de recuperação, acionando paraquedas e descendo com os cabos, né? Então ele vem e faz um pouso seguro a 100, 200 metros da base de lançamento. Então, didaticamente, é fantástico. É realmente uma excelente ferramenta.